E eu vou te buscar bem, nada vai faltar, tem Tudo que cê quer, vem, ser minha mulher, sem, sem Eu quero ver! Segue! Uou, 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 uou Você falou que é o Gabriel, mas você não é o Arcanjo Eu revoluciono igual o Dexter, eu que sou o oitavo anjo Aê, você não vai cair do céu, mas com uma front line foi pro chão O MC Gabriel e demorou, agora não prepara Espero que pela vitória não jogue na cara Porque agora eu vou causar seu suicídio Te deu um cor em Dayatuba, sorte que não teve vídeo Aê, demorou na humildade, cê quer ganhar aqui dentro da minha cidade Pode ganhar porque aqui não tem xenofobia Vai ganhar a melhor rima que tem, a ideologia Aê, essa que é a pegada, vai ganhar a melhor rima Diferente de semana passada Tô brincando muleque, você até mereceu Mas hoje é outro dia e hoje você se fudeu Aê, mano, não sou civil Teve vídeo sem parceiro, você que é burro e não viu Sacou, meu mano? Deu pra falar Aê, calma, 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 porque agora eu vou chegar Sabe por que? Acabo com a sua vida Não é oitavo anjo, é minha segunda vitória seguida Em cima de você ganhou a melhor rima, calma, porque agora eu demonstro disciplina Você citou que me ganhou na minha quebrada Então quebro sua cara igual semana passada Aê, mano, tô na sessão, bagulho é muito doido E eu demonstro o que é disposição Bagulho é doido, meu mano, e eu não paro Aê, rari, mas seu freestyle não é raro Aê, meu mano, e eu disparo Se liga no papo bolado que eu chego, agora meu mano vai ver no esse intervalo Vamos lá, vamos lá Barulho pro Leozinho Barulho pro Gabriel Leozinho Gabriel Pegamos pro Leozinho, família Regamos pro Gabriel, família Ah porra, Leozinho É um a zero, Leozinho O que? Será, mas não é o mesmo Tá bom, sei lá, então Barulho, vou fazer barulho de novo Ó, família, grita pra um só, por favor, mano Barulho pro Leozinho Barulho pro Gabriel Barulho Maio em grito, Bob Maio em grito Vai, pegamos pro Leozinho, família Quem gostou das rimas do Leozinho, argamão Eu vou contar pra melhor mim Pegamos pro Gabriel, família 1 a 0, Leozinho, família Vai, vou contar essa porca, eu tô com no cu, velho Tá ok, o ontem x, tá nesse aqui, viado Você conta, vai, vai Rega no planelzinho Coelho vai contar Logo o cego Vivo ou morto agora, galera Coelho tem o olho vermelho? Pega casaco Segura o casaco Vai enxergar o ladinho Dez anos depois Por que você não gravou o seu softcore? 66 leozinho, é que é bom pra quem gostou da viva do Gabriel Ah, porra, mano 49, o que vai acontecer? Tudo agora, hein? 49, 5, 3 na origem Você é novo, quebrada, é muita gente Deu levelzinho Olha o Bob, gente, olha Olha o Bob, cuidado 66 a 63, 1 a 0 leozinho, tá? Caralho, meu Aí vocês que iam matar o papai, mano Pelo amor de Deus, eu já ia estar xingando aqui Se eu estivesse contando Começa Eu quero ver, eu quero ver Strike Eu chego na aldeia e me destaco Três mão de diferença, três bandline pra mata e me se fraco Sacou, meu mano? E eu não preciso de muito Eu chego, vou fazendo rap aqui no intuito Sabe por que hoje eu a te apago? Hoje eu mato o cara que sempre vive na sombra do Thiago Aê, mano, eu já quero entender essa fita Você faz que não, mas seu rap me irrita Sabe por que, meu mano? Eu mando tipo assim Você faz que não Pra minha vitória, você faz que sim Sacou, meu mano? E eu te ganho no ataque Provando que agora você é MC de Araque Aê, meu mano? Você veio de Cotia Então corre com o tia Lá na casa da tia Aê, bagulho é doido Eu acabei com você Pode levar pro terceiro Porque essa eu vou vencer Vai se fuder, vai se fuder Mais um MC falando do Thiago Eu não esperava isso de você Na verdade a gente tem um conjunto Eu aprendi o dia que eu for no topo Eu vou levar todos meus irmãos junto Aê, isso que vem, amigo Agora você vai chegar e nessa porra eu prossigo Isso que dá Jogar na cara sincero Aí chegou, tomou um couro e foi dois a zero Aê, demorou Sem ameaça Sem maldade, irmão Agora de fase você não passa Sabe por que de fase você não passa? MC de clichê Depois da primeira vez já perdeu a graça Aê, vai tomar no cu a pegada Eu falei que ia ganhar o melhor Diferente de semana passada Aê, rimando não é da hora Só ganhei porque surpreendeu um pouco Porque era MC de fora Caralho Cá tchau, viu? Então vai, então vai, então vai Barulho pra cima do Gabriel Barulho pra cima do Leozinho Leozinho 2 a 0 Primeiro finalista Vamos pro Gabriel Tá mergando ele que foi